Música A Prefeitura Municipal em conjunto com a Secretaria de Saúde realizou a inauguração do Centro de Especialidades Médicas Dr. César Ferreira Santa Cecília Hoje nós estamos entregando a nova Policlínica Central para o nosso povo que agora é o Centro de Especialidades Médicas então diante desse avanço que nós conseguimos promover na saúde em nossa cidade a saúde melhorou muito então o espaço da Policlínica Central até então agora que funcionou durante muitos anos ali na rua Joaquim Rezende então já ficou pequeno esse espaço e hoje nós contamos aqui com 19 especialidades médicas 30 médicos atendendo e também trazendo inovação para a gente ampliar e melhorar ainda mais o atendimento nessa área de fisioterapia então nós temos aqui também inaugurando hoje uma sala de fisioterapia então são muitas conquistas na área da saúde nós conseguimos abrir o Hospital Municipal, a UTI o Bloco Cirúrgico que está ali salvando muitas vidas então nós estamos coroando essa reta final da nossa gestão entregando mais essa importante obra da saúde para a nossa cidade com a nova Policlínica, nós estamos aqui trazendo esses vários equipamentos modernos que vai atender muito bem a toda a população principalmente a população de baixa renda que não tem a oportunidade de ter um plano de saúde e vai em busca de um serviço público e hoje nós vamos poder estar aí atendendo da melhor forma possível a toda a população de Monte Carmelo com qualidade o novo centro contará com 30 médicos distribuídos em 19 especialidades para atender a toda a população a gente sabe que há quantos anos a Policlínica Central vem atendendo a população ali naquele espaço pequeno, apertado, com poucos consultórios então hoje é uma realização de um sonho sonhado assim por muitos anos da gente conseguir ampliar esse espaço e trazer aqui para esse ambiente que ficou tão bonito com 17 consultórios, com sala de fisioterapia com uma recepção bem ampla que vai poder acolher todo mundo então com certeza é extremamente gratificante a gente poder estar acompanhando essa entrega dessa obra hoje Como vai funcionar esse atendimento? Hoje no centro de especialidades médicas nós temos mais de 19 especialidades e mais de 30 médicos atendendo a toda a população então a porta de entrada para o SUS, para a rede é sempre o PSF a pessoa vai procurar o seu postinho o médico vai fazer o encaminhamento para o especialista e aí a gente consegue agendar aqui no centro de especialidades a consulta com o especialista O ex-prefeito, o senhor Ajalmar José da Silva que inaugurou a primeira policlínica e centro médico da cidade fala sobre essa evolução no atendimento com essa obra Fico muito feliz de ver que eu acabei de ver aqui na parede agora que grandes evoluções começam com pequenos trabalhos na verdade nós inauguramos a policlínica em 1985 era algo assim completamente diferente porque não existia SUS foi uma conquista através de um deputado nosso que era na época secretário de saúde mas tudo era custeado com recursos da própria prefeitura então não era fácil manter uma policlínica mas como nós não tínhamos pouquíssimos postos de saúde se não me engano só dois funcionavam na cidade nós tínhamos que apelar para um centro maior onde os médicos pudessem atender a comunidade e assim nasceu ali a policlínica da rua Joaquim Fidelis e na verdade depois nós construímos também a policlínica lá da Vila Nova e construímos, aí a gente acabou entusiasmando construímos a policlínica que seria a terceira policlínica onde hoje funciona a secretaria de saúde porque o prefeito que nos sucedeu ele preferiu colocar lá um pronto-socorro mas seria uma terceira policlínica e hoje essa aqui, vamos dizer assim representa as três juntas ou mais um pouco ainda então acho que o Paulo está de parabéns eu fiz questão de vir, até para prestigiar não só o Paulo, mas também a Ana Flávia e realmente isso aqui será muito importante para a saúde de Monte Carmelo muito importante porque as pessoas vão encontrar num local só, todos os atendimentos possíveis O Centro de Especialidades leva o nome do saudoso Dr. César Ferreira Santa Cecília cuja família esteve presente para receber a homenagem A gente fica muito agradecida porque o César escolheu aqui para morar ele teve a oportunidade de ficar no Rio de Janeiro de ficar em Uberlândia e ele escolheu Monte Carmelo Infelizmente, né, foi levado aí com uma vida tão nova com ele, a esposa e o César filho mas agora o nome será perpetuado para sempre sempre eles estão nos nossos corações, né, e agora além de estar nos nossos corações está aqui nesse Centro de Especialidades Médicas o que a gente muito se orgulha e é uma justa homenagem porque meu irmão serviu essa cidade por mais de 30 anos eu estou muito feliz por isso e agradeço demais ao prefeito Paulo Rocha e as indicações que a gente teve dos outros homenageados César Filho e a Selma Cordeiro Miranda Santa Cecília, minha cunhada Música Música